Quem Teve Os Amores Quem Teve Os Amores Os Floridos e Belos Cenários Ouvi Os Canalhos Dos Macalbais Fumaça distante No Azul do Horizonte Na Encosta do Monte Formando Espirais Vi tudo que amo Na Tranquilidade Mas Minha Saudade Ainda Era Mais Passei uma noite Num Rancho Amizade E Vi na Saudade O Começo do Fim A Chuva Caía Naquele Tugúrio Num Triste Murmúrio Por Sobre o Capim A Noite Avançava E Eu Não Dormia E Agora Sabia Que Amar Era Assim Por Fim Entreguei-me Ao Sono Profundo E A Aurora Do Mundo Caiu Sobre Mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com Todo Carinho E Aquele Roxinho Acariciei Cantando Seguiu-me Na Linha Da Vida Na Estrada Florida Que Eu Lhe Mostrei Porque Ela Sabe Que Agora É Só Minha É Minha Rainha Eu Sou O Seu Rei É Minha Rainha